Música E aí manos, beleza? Aqui que fala o Facundo, mais uma vez aqui, bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez a gente vai jogar Aqui, só matar aqui, só matar aqui, filha da manha lá Não, não matou, não matou Nem tenta moça, nem tenta, nem tenta, nem tenta Tem pessoas que vão passar raiva se precisam ser estimuladas aí Opa, parece que alguém fez um fist blood É isso mesmo? É isso mesmo? Como vulgar o mapa? Como vulgar o mapa vai Facundo? Oh drogas Ainda bem que esse cara não me viu, ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem, vai morrer Só no controle de tração aqui, ó Deixa eu ver se consigo ir mais pra frente Aqui já não dá mais não, eu vou ter que descer Eu acho que eu vi a piranha Eu vi na hora, velho Que eu tava vindo Aqui não tem como, aqui fica caindo Que cai na hora Ah, resumidamente Essa partida não vai ter muita graça não, velho Na moral, nenhuma Porque tá lotado de... Tá lotado de nego lá Morreu Nem graça vai ter essa partida É por isso que você tem que ir com o time Com o time, com o time, né Com aquele time lá, entendeu? Você não pode ir com o time assim Você tem que ir com aquele time lá Sério mesmo que ninguém morreu? Realmente, nigga Ah, adoro quando buga Oi Adoro quando buga o negócio do quê? Você aperta o quê assim, né Aí você atira Aí tem vez que atira a sua uma Tá mais raivinha isso aí Pegar aquele negócio nível 2, né, velho Será que eu consigo... Será que eu fecho menos de 5 minutos? Não, 5 minutos não tem como, não Cara, 7 minutos será que dá pra fechar essa partida Total Total da partida SFD, ABC ABC 1, 2, 3 É assim a música? É assim? Não me lembro se eu tirava isso aqui, né Fica chato se ficar vendo os frames que eu tô jogando Porque aqui é pura habilidade Habilidade pura, meu amigo 5 barras 0 Se eu conseguir chegar antes que ele Será que eu consigo? Se eu não chegar Ai, meu Deus do céu Aí você fica aqui, ó Você só fica aqui, ó No contrato de tração Aí se vier aqui por cima Você não deixa ele, entendeu? Aí tem alguém lá embaixo Só atira assim, ó Só atira Vai subir, vai subir, o que falou? Não, não é bug não, velho É, se você falar que é bug, você se queixa lá com a raiva Não cai Dá um mole, nego Não cai Não cai Vai ganhar, se você não tem que cair mesmo Tem que se foda também Tá na hora de voar La, 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 la Salto eu Se não salto eu, tá de voo ainda Realmente? Ah Ah Não vale Ah, você vê, você vê, você vê Se virar, ó Que eu morro Tô de útil, não tô de útil, não Não peguei o que, hein, velho Eliminações? Eu tô confiante, ó Deixa eu pegar eliminações Mentira, tô confiante, não Deixa eu ver se que eu vou ganhar Cara, seis minutos, hein Será que dá seis minutos Se eu fechar essa partida? Ah, morri Morri Subi pra frente Ela tá assim, não Seis e meio, seis e meio Seis e meio Seis e meio, eu acredito Seis e meio, eu acredito Seis e meio, eu acredito Não vale fugir Não vale fugir Não vale fugir Eu falei que não vale fugir, caralho Ah, vi isso aí que não valia fugir Ah, vi isso aí que não valia fugir Ah, vi seis Ah, é seis e vinte e cinco Que a gente fechou a partida Do que fim, consegui gravar Tomara que agora o Adjan esteja atrasado, não Cara, vi rimando o Kuma Diamante no E11, me respeito Seu melhor chegado de Drango desse mundo Ah, não contou que eu matei ele, não Esse aí também não contou A ver, ela viu na ansia La, la, la Aí eu acho que eu falava Tup Dei subir, mané Não, galera Um vídeo esse, se você gostou Dale a curta e se inscreva É isso aí Valeu, falo E até mais Tchau, tchau Time to take charge Meu Deus, troca de lugar Olha isso Ah, tô bugadaço Enemy, double kill Isso, tô bugadaço Aconteceu algum bug e eu tô indo pro ponto Que se foda Eu acho que eu tô Tô capturando ponto Olha onde que eu tô Olha onde que eu tô Ah, agora voltei, sacanagem Poxa